farofa festiva farofa especial a farofa de hoje como é uma data comemorativa farofa pode ser usada no natal pode ser usada nossas festas de fim de ano ano novo mas eu quero deixar essa farofa para você que deseja fazer um churrasco receber seus amigos e já tentou fazer farofa farofa fica chocha fica murcha não pega o ponto certo de torna existe técnica para fazer farofa não é fácil gasta muita manteiga gasta muito óleo mas não se gasta margarina daqui já vai a primeira dica esse esse vídeo tá com muitas dicas importantes eu quero que você fique comigo até o final para você aprender hoje a deixar sua farofa extremamente crocante a farofa de hoje ela tá como eu falei especial que hoje é uma data especial hoje dia 24 de dezembro é natal só que só que essa farofa não vai ser usada só hoje é uma farofa com muitos ingredientes muito condimento fica extremamente crocante mas deixa de conversa se inscreve logo no nosso canal da pressa farofa farinha de mandioca branca olha a granulometria dessa farinha eu já comprei farinha que parece uma terra e eu tive dificuldade de deixar a torrada outra grande dica importante você vai sair daqui sabendo tudo hoje pode ter certeza é pode ser teflon ou teflon a frigideira e equipamento você está utilizando não tem tanta importância mas a qualidade da farinha branca de mandioca que você está utilizando é muito importante você pode trocar a calabresa pelo peperoni aqui eu tô usando castanhas de caju e a castanha lá do meu parar castanha do brasil para outros tá bom outra dica importante e coro tá se escondendo aqui olha fefezinha família que cozinha junto mostra eles amo mostra eles mostra ele junto família que cozinha junto olha a bagunça de casa meu deus do céu sejam bem-vindos outra dica super importante gente tá aqui ó manteiga foca para mim foca para mim agora foca para mim foca para mim chama na chama na câmera 13 gente uma coisa importante não substitua a manteiga pela margarina nessa finalidade eu vou dar uma aula aqui um vídeo só mostrando a diferença mostrando as peculiaridades ingredientes que tem na manteiga e tem na margarina isso é uma tática da indústria tentar tílio de briar manteiga é gordura animal a margarina gordura vegetal produzida pela indústria laboratório com poucos componentes de origem animal diferentemente da manteiga que você pode consumir é claro sem culpa mas obedecendo é obviamente ali tudo que é demais né faz mal tudo em excesso faz mal então a outra dica é a manteiga eu já recebi de amigos meus você tá o nome agora tiago tiago cena meu amigo lá de castanel que mora hoje em curitiba já tentou fazer a farofa sem me consultar e errou porque trocou ali alguns ingredientes não usou a quantidade é de manteiga que pede tá bom pede bastante manteiga mas aqui eu vou te dar mais uma outra dica é a substituição de parte da manteiga pelos óleos azeite de oliva e óleo vegetal que eu tô usando de geração então bora deixar de conversa bora começar essa receita que eu tô falando para caramba que tal felice agora entro com a cebola a cebola é o seguinte vou dourar a cebola cuidado muito cuidado para não queimar foi muito cuidado para não queimar a cebola ok depois que eu já jogar a cebola na sequência eu vou entrar com um pouquinho só dias de manteiga essa manteiga aqui gente vai ajudar a minha cebola a pegar o gosto da manteiga a minha frigideira estava extremamente quente daí o motivo de tanta fumaça um pouco de azeite um pouco de manteiga ajuda no ponto de fumaça eu vou dourar aqui a cebola ela murchando já pegando aquela ponto de dourar você já vai entrar com alho ok olha o ponto aqui a nossa cebola está chegando já tá começando a dourar tá sendo bastante rápido porque a frigideira além de ela ser o fundo fino uma única camada essa frigideira estava bem quente na hora que a gente começou então a cebola já praticamente dourou vou entrar aqui com aqui gente só recapitulando todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo mas já reforçando aqui tem uma cebola desculpa tem meia cebola grande que aqui tem dois dentes de alho meia colocou o alho esperou ali 40 segundos um minuto eu sempre dessa dica a gente já pode entrar com o próximo ingrediente que aqui se encontram castanhas de caju e castanha do pará fiz a mistura das duas é importante colocar as castanhas antes galera porque porque a castanha oleaginosa quando você coloca aqui alta temperatura ativa o sabor da castanha importantíssimo agora aqui a galera ajudar aqui o processo de desidratação dessa cebola e como todo bom cozinheiro vai temperando por partes da sua alimentação porém com bastante pacimônia pois o sal é o nosso melhor amigo mas também o pior inimigo porque se você é o sal aqui se encontram 60 gramas de manteiga dos quais colocarei metade e depois colocarei o resto aqui eu já tô colocando a metade porque que já vai entrar minha farofa e para ajudar tô colocando aqui é um texto de xícara de óleo de girassol criou essa piscininha aqui né de gordura farofa tem que ter bastante gordura aqui essa piscina de gordura mais uma dica extremamente importante não repita mais do que uma receita dessa por vez porque você vai sentir dificuldade na hora de torrar a farofa que precisa mexer bastante a felipe mas em alguns lugares fazem grande escala em larga escala mas eles têm um equipamento maior uma frigideira mas tem uma pá para mexer uma colher maior quanto maior o braço menor o seu esforço é física e agora que eu preciso não no início com vigor mas eu preciso tá todo tempo mexendo agora posso deixar aos poucos mexendo ali então os únicos dois ingredientes que eu ainda não coloquei que vão ser inseridos no final será a ova passa e a batata palha vamos lá começando agora pegar a coloração que eu desejo eu vou fazer o seguinte eu vou provar vou testar já tá torrada já não tá torrada percebam que a coloração da farinha já mudou aqui são os ingredientes para finalizar quem quiser colocar um pouco de coentro salsinha eu vou colocar cortar uma salsinha colocar aqui além da coloração ficar extremamente bonito fica chamativo em como com os olhos adora também dá um sabor refrescante das ervas então percebam que começa a queimar no fundo eu vou remexendo vou revolvendo eu vou mexendo com vigor e sem parar essa etapa a gente pode parar de mexer bem difícil porque são queima amarga farofa também vou temperar com pimenta do reino com mais um punhado de sal o sal e a pimenta do reino lembrando que sempre é a gosto provei eu vi que ainda falta gordura incrível né então foi a 60 gramas de manteiga por completo se precisando eu coloco um pouco de óleo vegetal a farofa aqui tá no ponto de torra a gente quer pode observar a coloração dos grãos que mudou ela tá ficando um pouco mais escura esse é característico da frente mandioca quando vai torrando aqui eu entrei com batata palha e as uvas passas quem não gostar de uma pasta por favor galera sem briga não vamos se revoltar por causa da ova passa pode retirar o ava passa mexeu mais um pouco ajustou com sal corrigiu se precisou e o meu tava faltando um pouquinho vejam que o ajuste do sal ele entra junto com os ingredientes finais para que justamente a gente tenha certeza que a gente não errou no no ponto de sal e aqui tem uma farofa crocante uma farofa para receber os teus amigos uma farofa para acompanhar um chester acompanhar um bom churrasco e esse é o ponto que nós chegamos vou colocar o coentro ao vivo com o teste número um da farofa quem tá dizendo dá um teste me diz uma nota senhorita por favor que é muito importante a participação aqui do canal 2 até 10 nossa 10 10 parabéns espero de verdade que essa receita possa ter ajudado você a deixar sua farofa crocante foi com ingredientes básicos pode tirar ovo a passa colocar uma passa substituir a salsinha pelo coentro é uma questão de gosto teste a gastronomia isso é teste espero poder ter ajudado já deixei o convite antes mas deixar novamente aqui ou aqui para você se inscrever no canal tá ajudando a gente a a chegar o nosso objetivo que é satisfazer e resolver os seus problemas na cozinha tá bom abraço steaks and família que cozinha